Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós estamos no bairro Cidade das Flores e nós vamos mostrar o detalhe desta casa verde, ok? Só lembrando que nós já fizemos o vídeo desta casa marrom e nesse vídeo também nós falamos sobre o bairro Cidade das Flores. Então, se você quiser saber mais detalhes do bairro, olha também o nosso vídeo aí. Então, vamos conhecer essa casa agora. A grande vantagem dessa casa, que vocês vão observar aqui, que é uma casa com todo o material de primeira, ok? Então, aqui você vai ter uma textura, que ele chama rafiado. Então, no caso, essa aqui é uma impermeabilizante, toda ela também na cerâmica. Essa parte da frente você pode, no caso, fazer um jardim, se você quiser fazer uma área de lazer com churrasqueira, botar uma piscina mais compacta aqui, mas também você tem esse espaço, tá bom? Aqui você vai ter, no caso, espaço para dois carros, uma parte coberta e outra descoberta. Lembrando, piso de porcelanato, né? Todo já um janelão de início já grande, bem claro. Aqui você vai ter uma sala muito grande, bem espaçosa, piso de porcelanato também. Uma observação interessante é a altura dessa sala, tá bom, pessoal? A gente costuma dizer que o pé direito, que no caso é a altura, ela é um pouco mais alta do que as salas normais. Com isso, você vai dar mais claridade e um visual também mais assim, mais oponente, né? Uma casa mais chique. Então, nós vamos agora conhecer os quartos dessa casa, né? Nós temos dois quartos, nós vamos ter aqui um quarto solteiro, ok? Também com a janela grande, também com vidro temperado, ok? De primeira também. Aí a gente vai conhecer o banheiro, certo? Aí nós vamos ter aqui o banheiro social. Lembrando que nós temos aqui os revestimentos. Depois nós vamos ter mais um quarto, um quarto de solteiro, ok? Vamos conhecer agora a parte da suíte, né? Essa casa, ela fica isolada. Só lembrando, pessoal, essa casa aqui é uma casa nascente, tá certo? Então, quando é uma casa nascente, você vai ter uma casa ventilada e também ela não vai ser quente, porque justamente tem todos os benefícios de uma casa nascente, tá ok? O sol, quando a gente diz nascente, pessoal, é que o sol, ele é mais leve. Ele nasce na frente da casa, tá certo? Então, aqui nós vamos ter o espaço de suíte. Temos também a janela, tudo de vidro temperado. Parte de granito. Granito branco é um granito melhor. Em um vídeo passado, eu falei que essa curva era de sobreporo. Na realidade, o nome dessa curva é uma curva de apoio, tá bom, pessoal? Então, corrigindo aí, isso aqui é uma curva de apoio. A de sobrepor, ele vai ser uma curva que ela vai ficar saindo um pouco mais daqui do granito. Ela vai sobressair um pouquinho, tá ok? Então, só para lembrar aí para vocês. Em outro vídeo, a gente falou de sobreporo, tá bom? Nós vamos agora conhecer a parte da cozinha, tá bom? E a parte externa desta casa. A parte da cozinha é bem legal porque você vai ter aqui uma janela. Essa janela aqui, você vai ter uma ventilação muito grande quando você abre. Nós temos aqui uma parede 3D. Ficou bem legal essa visão. E lembrando também que todas as paredes são de porcelanato. Todas elas são revestidas. Aqui, então, todas as janelas são revestidas. Vamos ver agora, pessoal, em relação à área externa, tá bom? Então, aqui na frente, a gente vai ter a parte da área de serviço, a máquina de lavar, a área coberta também. Todo esse material também é revestido com impermeabilizante, tá bom? Então, isso aqui, a água, ela não vai entrar. E temos também essa outra parte, você pode fazer uma churrasqueira, quiser fazer um escritório, fica ao seu critério, né? E nós temos também toda essa parte lateral desta casa. Então, aí você vai ficar com toda essa área livre. Pessoal, lembrando também para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, tá bom? Lembra também de se inscrever lá no YouTube. Nós temos o canal do YouTube bem legal. Então, se inscreve, dá like, compartilha. Manda esse vídeo para algum colega que você saiba que está querendo comprar alguma casa, tá bom? Entre em contato conosco, entre em contato com nossos corretores, que a gente vai ter o maior prazer em atender. Beleza? Um abraço a todos e vamos girar. Tchau. 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 Obrigado.